Na semana passada, a gente teve uma notícia muito, muito ruim, que deixou todo mundo muito triste, que foi a notícia da morte do meu amigo Paulo Schreber, que se foi na segunda-feira passada por uma complicação de um problema cardíaco que ele já tinha, que era um problema hereditário. E, por uma pequena homenagem para o meu amigo Paulo, eu gostaria de mostrar para vocês então o trecho de uma música que nós gravamos juntos no disco Motion, do Alma, e essa música se chama Zombies Dictator. Esse trecho vem na parte instrumental da música, e é um trecho com padrão de cinco notas, né? Então a gente está agrupando em cinco notas. Então eu vou desconstruir esses trechos para vocês agora. Então o primeiro trecho é... Segundo trecho Terceiro trecho Quarto trecho Agora a partir do quinto trecho a gente vai para a oitava, então a gente vai continuar no mesmo tom que estava, que na verdade é o Si, frijo maior, né? que está dentro da escala menor harmônica, e fica assim. Agora eu vou juntar então todos esses trechos tocando a parte inteira bem devagar. Depois eu repito esse mesmo trecho tocando tudo uma oitava acima, e eu começo aqui da sétima casa da corda Mi fazendo exatamente a mesma coisa. Entre a primeira parte e a segunda, tem uma fusa aqui na nota dó, que é super rápido. Tocando essa fusa devagar então, é isso aqui. E agora juntando esses trechos fica assim. Isso aí galera, esse foi o vídeo dessa semana em homenagem ao meu querido amigo Paulo Schreber. Desejo muita força a todos os amigos e a família dele, e ele nunca vai sair das nossas memórias.